que está aqui com a gente, sempre colaborando conosco aqui na nossa programação. Caio, sempre muito bom ter você por aqui. Boa tarde pra você. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Débora. Nesse dia, vamos usar um eufemismo aqui emocionante para os mercados. Caio, sempre vem pra cá, ó, ele aparece aqui. É quando tem uma bomba no mercado, sempre o negócio está muito pesado. Aí ele faz as participações. Pois é. O pessoal me vê aqui e já fica assustado. Já dá até o medo, né? Inevitável a gente não falar sobre a situação do sistema financeiro, né, de tudo isso que tem acontecido. Primeiro de tudo, esse grande clima que tem assolado aí de pessimismo, isso que tem pesado bastante, até mesmo, né, uma sensação de pânico da última sexta-feira pra cá e pela reação dos mercados, não dá pra falar de outra coisa. O petróleo hoje chegou a bater 7% de queda. Em situações como essa, a gente tem como falar de oportunidade, na tua opinião? O importante, na verdade, diante de uma situação como essa, é, em primeiro lugar, você entender qual é o contexto em que isso acontece. Em segundo lugar, entender perante os seus próprios investimentos, a sua própria carteira, você verificar qual é o nível de risco, primeiro, que você suporta, que você topa, encarar. Em segundo lugar, qual é o nível de proteção que você tem dela. O contexto, na verdade, é basicamente o seguinte, a gente vem passando por um aperto monetário no mundo todo, os juros têm subido, porque a inflação, né, continua bastante resistente, já provavelmente, pelo menos olhando aí pros Estados Unidos, a gente já passou pelo pior momento, né, que foi o pico de 9,1% de inflação ao consumidor no meio do ano passado, agora estamos em 6, né, ainda um pouco pressionado aí, os núcleos de inflação, mas já mais tranquilo do que estávamos anteriormente. Mas, enfim, os juros, eles têm subido e nesse momento em que os juros sobem, eles encarecem todas as transações. O que se passou na sexta-feira passada foi mais ou menos o seguinte, as empresas que tinham seus recursos depositados ali, majoritariamente startups, ali no Silicon Valley Bank, elas precisaram de recursos e qual que é a grande questão? Aqui no Brasil, a gente tem um mecanismo que dá uma certa defesa, por assim dizer, que é o de marcação a mercado de títulos da dívida pública. O que seria essa marcação de mercado? Todas as vezes que os juros variam, os juros ao longo da curva, né, os juros são esperados pelo mercado, todas as vezes que esses juros variam, eles mudam no tempo presente o valor dos títulos públicos. Quer dizer, se lá longe, ao longo da curva, esses títulos, esses juros tendem a ficar maiores, isso quer dizer que isso traz o valor presente desses títulos pra baixo. E eles são atualizados em valor de mercado agora. Ao contrário, também é verdadeiro. Se ao longo da curva expectativa que os juros caiam, esses títulos têm o valor de face aumentado. Beleza, estamos então na mesma página. A grande dificuldade é que esse tipo de título lá fora, quando é utilizado, por exemplo, os tibons, né, que são os títulos da dívida americana, essa marcação ao mercado, ela acaba não sendo realizada. Então, qual que é a dificuldade? Imagina um cenário, aliás, não precisa nem falar, imagina um cenário, porque isso é exatamente o que aconteceu. No começo do ano passado, a gente tinha os juros a 0,25 a meio, né, que lá nos Estados Unidos não é por meta, é por faixa, 0,25 a meio. E agora a gente tem os juros acima de 4%, ainda aumentando e tudo mais. Então, o que é que significa? Uma coisa é você resgatar um título longo da dívida dos Estados Unidos no ano passado, começo do ano passado, e outra coisa bem diferente é você resgatar esses títulos agora. Então, qual que é a questão? Beleza, o contexto, as taxas de juros foram aumentando, porque a inflação está resistente e tudo mais. De 2008 para cá, a gente passou por uma certa alteração no sistema financeiro global, que é a seguinte. Nos anos 70, o grande padrão que existia para a emissão de moeda no mundo todo era o padrão ouro, até os anos 70. Então, o que é dizer? A quantidade de ouro que um país tinha era o lastro, vamos dizer assim, para a quantidade de moeda que poderia ser emitida. Vamos dizer assim, para dizer qual é o valor atrelado daquela moeda. Beleza. Superado essa fase, esse lastro, por assim dizer, passou a ser a própria moeda dos países. Ou seja, na verdade não é um lastro, oficialmente não tem esse lastro, não tem esse limite de emissão. Mas o que seria a grande base de valor? Seria o PIB, seria aquela economia e a própria moeda. Em 2008, quando a gente teve a quebra ali, do Lehman Brothers, dos outros bancos, teve toda aquela questão que a gente observou, é como se a gente tivesse trocado de ativo livre de risco, de ativo que dá base ao sistema global financeiro. A gente saiu do ativo dólar e foi para o ativo título de dívida dos Estados Unidos. E por que título de dívida dos Estados Unidos? Em suma, em uma frase, porque eles nunca deram calote. Então, é o ativo livre de risco, é o ativo que tem menos risco no mundo, ele acaba sendo utilizado como base dessas transações. Agora, se você une, nesse contexto todo, que os juros subiram, que a marcação ao mercado apenas é realizada no momento em que você precisa resgatar alguns desses ativos, ou trazer, vender eles agora no valor presente. Em terceiro lugar, você verifica que há uma grande presença, uma maciça presença desses títulos no mundo todo, quando você junta tudo isso e, eventualmente, uma corrida bancária ou a necessidade de que algum banco precise desses recursos de alguma maneira, você acaba tendo cenários como o que a gente tem observado agora. Na semana passada, isso foi em virtude de todas as vezes que os juros vão aumentando muito, os investimentos mais arriscados, como, por exemplo, são as startups, eles começam a cair de valor, então os aportes a essas empresas começam a diminuir e logo elas precisam de mais recursos. Quando esse Silicon Valley Bank verificou que ele estava tendo uma certa quantidade de resgates e, para dar certa liquidez a esses resgates, ele puxava os títulos que ele tinha como base e tinha um prejuízo razoável, isso acabou, vamos dizer, se transformando numa fagulha para todo esse mercado, para todos esses depositantes de tira logo o seu dinheiro de lá, porque ele não vai conseguir honrar com todo o dinheiro que está ali, com todos os empréstimos que estão ali e tudo mais, e aí isso acabou caindo no evento que a gente verificou na semana passada. Esse evento da semana passada, ele foi razoavelmente equacionado pelo FED, pelo FIDIC, que é o FGC lá dos Estados Unidos, e pela própria Secretaria do Tesouro, a Janet Yellen veio e interviu em relação a isso, na seguinte direção. Domingo, eles soltaram uma mensagem em conjunto dizendo, você que é correntista, que tem valores depositados ali no Silicon Valley Bank, não se preocupe que segunda-feira esses valores estarão disponíveis. O Silicon Valley Bank é um banco regional, ali da região do Vale do Silício, ali da Califórnia, é um banco que tinha em quantidade depositada 200 bilhões de dólares, aí você pode falar, pô, é uma quantidade muito grande, por que será que o FED entrou nisso? Eu também fiquei com essa dúvida, mas enfim, a ideia foi, vamos evitar aqui um contágio e tudo mais, apesar de que esse contágio levou vários bancos regionais nos Estados Unidos a perderem bastante valor. Mas enfim, até o final da semana passada, isso era uma questão mais focada nos Estados Unidos. O que acontece agora e por que isso bate no Credit Suisse, nesse exato momento? Em primeiro lugar, é importante dizer, o Credit Suisse já vinha perdendo valor há um tempo razoável, eu estava conferindo aqui um pouquinho antes de entrar na programação, do final do mês de fevereiro de 2021 em diante, ele foi perdendo valor de maneira sequencial, por assim dizer. Ele foi sempre diminuindo por algumas questões de gestão, enfim, diversos aspectos ali. Agora, o que acontece mais recentemente, aí nas últimas 24 horas? O que acabou, aliás, nas últimas 24 horas, não, deixa eu voltar três meses atrás. Três, quatro meses atrás, eles reportaram uma saída líquida de recursos, né? Eles são um banco de investimentos, então eles vivem ali dos recursos que são depositados para que sejam geridos, né? E busquem melhores alocações e tudo mais. Eles reportaram uma saída líquida de 88 bilhões de dólares em um trimestre. Isso foi a maior saída líquida aí, né? O grafo que eu verifiquei vinha até 2013, a segunda maior saída líquida não chegava a 5 bilhões de dólares em um trimestre. Saíram 88. Então, ponto um, o Credit Suisse já vinha em uma situação aí de certa dificuldade. Agora, dois aspectos chamam muita atenção de tudo isso que está acontecendo agora. Por que tudo isso que está acontecendo agora movimenta tanto o mercado bancário? Em primeiro lugar, e aí isso entra nas últimas 24 horas, um grande credor que tem cerca de 10%, um credor árabe, quando questionado pela Bloomberg se aumentaria sua posição de capital, ou seja, obviamente num paralelo muito menor, né? Que americanas têm valores muito menores do que os envolvidos aí nesse caso do Credit Suisse. Mas, vamos dizer assim, chegaram nesse acionista relevante árabe, às vezes como chegaram no pessoal da 3G, olha aí, vocês vão aportar capital para evitar que a situação fique complicada, e a resposta dele foi de jeito nenhum. Literalmente isso é uma tradução livre aqui, foi de jeito nenhum a resposta dele. Então, isso, vamos dizer assim, já vinha numa situação bastante complicada e acabou disparando um alerta de que um banco, com uma participação bastante relevante, um histórico de confiança, apesar aí de uma redução de valor nos últimos anos, estaria em risco. E o que que isso acabou desencadeando? Isso traz um campo muito amplo de preocupações, porque o Credit Suisse é um banco suíço que tem uma participação, tem um tamanho muito grande, para começo de conversa, no Silicon Valley bem, pô, 200 bilhões de dólares é dinheiro, é muito dinheiro. O Credit Suisse é 3, 4 vezes maior do que isso. Acho que pode ser até 5 vezes maior do que isso, em termos de volume de depositantes e tudo mais. Em segundo lugar, que aí é uma grande questão complicada em termos de contexto, de 2008 para cá, em absolutamente todas as situações em que o mercado passou por qualquer crise de liquidez, a solução sempre foi ter algum banco central, alguma autoridade monetária, entrando e despejando uma carreta de dinheiro na economia. Só que esse tipo de coisa é limitado, primeiro, pelo fato de que agora está havendo o movimento contrário disso, os juros estão subindo, essa quantidade de ativos presentes nos bancos centrais, ela está sendo enxugada, aos poucos, tem todo um equilíbrio delicado. Em segundo lugar, porque isso aí não é infinito. Eu gostaria de lembrar, pelo menos, aos números do FED aqui para vocês, antes da crise de 2008 a gente tinha 500 bilhões de dólares no balanço do FED, que é bastante grana. A partir da crise de 2008, isso foi para 2,5 trilhões, então quer dizer, ele multiplicou por 5. Teve uma certa normalização ali entre 2015 e 2018, comecinho de 2019, que os juros estavam subindo, chegaram ali até a faixa 2,25, e aí depois a gente verificou o cenário de pandemia, os juros voltaram virtualmente a zero, esse balanço aumentou muito. O que eu quero dizer com esse ponto do contexto? Essa solução, por assim dizer, que foi adotada o tempo todo, em qualquer situação de 2008 para cá, ela é muito menos eficaz agora. Como bem estava falando o Guilherme Zanin, aliás, um abraço para o Guilherme Zanin, estava falando aqui agora há pouco para vocês na programação, o espaço para que isso seja feito, ele é muito menor do que quando foi feito 15 anos atrás. E ele é cada vez menor, na verdade. E a escolha, a grande escolha a ser feita pelos bancos centrais agora, tem decisão do FED, daqui a pouco tem decisão do Banco Central Europeu, é a seguinte, vamos financiar isso, vamos entrar, intervir para evitar que aconteça um contágio, e deixar a inflação ficar mais resistente, grudar nos preços, a inflação virar salário, esse salário virar consumo, esse consumo virar uma inflação que fica inercialmente, ainda que muito mais devagar do que já tivemos aqui no Brasil, mas uma inflação que fica inercialmente andando de lado, ou vamos continuar o aperto monetário com risco de ter esse contágio para os bancos. Minha visão pessoal, na verdade, é a seguinte, o que muda a decisão de uma autoridade monetária é o alvo que ela tem observado como missão dela. Aqui no Brasil, por exemplo, esse alvo é a inflação, e depois da lei de autonomia do Banco Central, olhar ali a questão do desemprego e tudo mais. Nos Estados Unidos, esses alvos são bastante objetivos. O nível de preços ao consumidor, cuja meta é 2%, e agora os dados mais recentes para fevereiro indicam que está em 6%, ou seja, o triplo da meta, está reduzindo e tudo mais, beleza, mas ainda está bem distante da meta, isso aí não pode ser perdido de vista. Em segundo lugar, o que também é observado lá, é o mercado de trabalho. Qual a situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos? O menor nível de desemprego em mais de 50 anos. Tem duas vagas, esse número parece bizarro, mas é verdadeiro, tem duas vagas abertas de trabalho para cada americano procurando. Então, quer dizer, o que de fato deve motivar as decisões dos bancos centrais? Seja nos Estados Unidos, seja na Europa, ou até mesmo aqui no Brasil. Inflação e o que mais eles tiverem de missão principal. Ah, mas essa crise bancária, ela não vai afetar... Se ela afetar a inflação, e se ela afetar o mercado de trabalho, os bancos centrais vão começar a olhar para elas com mais calma. Então, por isso, eu peço a vocês, principalmente se vocês olharam bastante as variações ao longo das curvas de juros dos títulos públicos do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa, eu peço muita cautela. Até, inclusive, um dado interessante, hoje, no dia de hoje, chegou a ter uma variação de 60 basis points. Essa é uma das maiores variações desde a crise de 2008 e desde a segunda-feira negra, que foi nos anos 80. Então, quer dizer, não dá para você tomar uma grande decisão racional, e agora, desembocando na segunda parte, Débora, que você perguntou a respeito dos investimentos, não dá para você tomar uma grande decisão arriscada num cenário que é tão volátil. Hoje teve essa variação. Os juros para dois anos nos Estados Unidos abriram o dia a 4,40. Eles chegaram a bater 3,80. Agora, em pouco, antes de entrar na programação, eles já estavam 3,92. Então, quer dizer, se tudo isso que foi colocado na mesa de marcação ao mercado, de como esses títulos oscilam com a oscilação da curva de juros, levando em consideração tudo isso, você pode entrar de carreta em algum grande investimento agora que vai ter uma grande variação semana que vem. Então, assim, leva em consideração que o aperto monetário, ele está vigente, ele continuou, ele segue, talvez mais devagar, muito provavelmente mais devagar mesmo, no Fed tinha uma expectativa de 50 basis points, agora essa expectativa já volta para 25, mas não percam isso de vista. O que muda a decisão de autoridade monetária é nível de preços e o que mais eles estiverem olhando. Qualquer outra coisa, não, Banco Central nenhum, pelo menos os prudentes do mundo, os relevantes, nenhum Banco Central do mundo age por susto. Não se esqueçam disso, não vai entrar agora o pau a qualquer momento e dizer assim, beleza, então vamos voltar os juros a zero, que nem aconteceu, isso não vai acontecer. Há um ajuste em curso e existem fatores muito relevantes em termos de inflação, de mercado de trabalho e outros setores e outros pontos aí da macroeconomia que mostram que muita calma nessa hora. Não, tente, busque proteção na sua carteira agora. Ativos de qualidade e proteção é o melhor caminho porque a gente tende a passar por um período bastante turbulento agora. Maravilha, Caio. Inclusive, agora puxando uma das perguntas que apareceram no nosso chat durante a nossa programação, até fiquei devendo aqui para uma das pessoas que estavam nos acompanhando, no caso, o João Pedro Leite, ele perguntava da relação do crédito suíço com o BS, com o BS Group, é um grande grupo suíço de administração de patrimônio, tem banco de investimento, tem gestora de fundos, então é um grande concorrente do crédito suíço, se nós podemos dizer assim, no mercado suíço e já estudava antes dessa grande crise uma fusão entre os dois bancos. Agora, em caráter emergencial, é proposta tanto pelas autoridades, mas também pelas duas instituições financeiras, talvez uma possibilidade de fusão entre o BS Group e também o crédito suíço. Agora, juntar duas grandes instituições financeiras, Caio, juntar essas operações em caráter emergencial, parece ser a saída, pelo menos desta crise, porque para mim o buraco parece ser muito mais embaixo, claro, o crédito suíço já tem problemas com as suas operações há muito tempo, não é um problema novo, mas a fusão seria a solução para o mercado suíço, ali o mercado financeiro, a administração de patrimônio suíço, ou é só um paliativo para evitar, claro, um problema agora no curto prazo? Uma fusão nesse mercado deve levar em consideração uma miríade de fatores e principalmente o que é que durante essa fusão o que é que um estaria adquirindo do outro. Porque também uma coisa que é muito importante sempre de ser lembrada é que é o seguinte, apesar dos dois mercados, aliás, apesar das duas instituições estarem em um mesmo mercado, as condições pelas quais são feitas as negociações, são feitas, vamos dizer assim, os motivos pelos quais as pessoas que têm um grande patrimônio decidem escolher ficar no UBS ou no Credit Suisse variam. Então, vamos dizer assim, em sendo duas grandes instituições, não é a coisa mais trivial do mundo e não teria um efeito imediato. Fazendo uma comparação bastante simplificada, o que a gente poderia pensar, por exemplo, é o que aconteceu quando a gente teve a aquisição, foi uma fusel e tudo mais, do Unibanco por parte do Itaú. O Unibanco também havia passado por algumas dificuldades, inclusive também relacionadas a juros, alguns derivativos e tudo mais, e o Itaú acabou comprando. Esse tipo de coisa, ele leva em consideração que você precisa ter um planejamento, existem aspectos de cultura empresarial a serem considerados, como que você vai fazer com todo o corpo de funcionários do Credit Suisse em um momento de incorporação como esse. Então, assim, aparentemente, se você for pensar de maneira muito fria, de fato, poderia encaminhar bastante coisa ali. Há de se pensar, por exemplo, há de se pensar antes disso, se esse interesse seria mais algo espontâneo ou que já estava ali no mapa, como digo bem para vocês, nos últimos dois anos, o Credit Suisse vem perdendo valor, então se isso é uma coisa que já estava no radar do UBS, já é uma coisa que estava no radar há um tempo razoável. Tipo, eles não estavam esperando uma ocasião como essa, uma sangria, uma queda de mais de 20% dentro de um mesmo dia para ter essa ideia. Se isso está no radar, isso já está no radar há muito tempo. Mas a gente precisa pensar primeiro, passando um pouco essa poeira toda que foi levantada agora, se isso seria motivado mais por uma decisão comercial por parte do UBS, de dizer, olha, vamos unir aqui os esforços, a gente pega esse mercado e acaba saindo um pouco maior, como aconteceu em muitos bancos dos Estados Unidos no pós-crise de 2008, ou se isso seria uma questão inconciliável. Vamos dizer assim, ninguém, não há interesse de adquirir, a não ser que, sei lá, que as autoridades, autoridade monetária, outras instituições regulatórias, fiquem muito em cima e digo, pelo amor de Deus, faça essa fusão, porque senão o nosso sistema bancário pode entrar num colapso e isso pode irrigar o mundo de desconfiança dentro desse mesmo setor, como a gente passou aí nessas últimas 24 horas e nos mercados no dia de hoje, mas é preciso saber com calma e digo de novo, tal qual eu acabei de sugerir a vocês que pensem mais em proteção de carteiras diante de um cenário mais turbulento e de aperto de juros que deve seguir em frente agora, o UBS também não tomaria uma decisão assim da noite para o dia. Posso estar enganado dada a velocidade das informações? Pode ser que, enquanto a gente está conversando aqui e sai um anúncio do UBS, não, então vamos fazer uma fusão e tudo mais, mas digo de novo, uma coisa que a gente pode perder a ilusão é de que o remédio que foi utilizado nos últimos 15 anos de maneira praticamente constante, às vezes a conta gotas e às vezes em doses cavalares, esse remédio ele não é tão eficaz agora. Então, se aparentemente aí você que está nos assistindo, você está num escritório de investimento só pensando, pô, por que o Fed não entrou de maneira mais incisiva nesse caso dos bancos regionais dos Estados Unidos só no Silicon Valley? Por que que agora a autoridade monetária da Suíça, a autoridade monetária europeia não vão entrar mais incisivamente resolver esse problema? Simplesmente pelo fato de que não é tão simples assim, nós não estamos em 2008 agora e apesar desse risco de contágio, a má notícia é que a boia de salvação, aquele bote ali do Titanic, ele não está mais disponível e ele não tem mais tanto efeito quanto ele tinha em ocasiões anteriores. A gente passa por um momento agora em que se por um lado aparentemente há uma dúvida dos bancos centrais, nossa, será que a gente continua fazendo esse aperto monetário? por outro lado, todos os dados indicam, se vocês não seguirem nesse aperto monetário ainda que de maneira, ainda que numa velocidade mais reduzida, a inflação vai grudar nos preços e esse tipo de problema demora muito mais tempo. Um dado só para vocês pensarem, a última vez que no Reino Unido, por exemplo, a inflação grudou nos preços, que foi ali entre as décadas de 70 e 80, eles demoraram 14 anos para trazer os preços de volta. Então, se tem uma situação que às vezes você está pensando assim, os juros estão subindo agora, tudo mais, isso é muito complicado, mas daqui a pouco eles já voltam a ficar num patamar mais tranquilo, se agora a decisão for tomada diante de um eventual espalhar dessa crise for, vamos irrigar o sistema de novo, pode ser que a gente passe por um aperto monetário, sei lá, pelos próximos 5 anos, pelos próximos 7 anos, e aí você vai falar, mas é um aperto monetário mais lento, só que aperto monetário, quando ele entra na economia real, ele significa um encarecimento de transações que tem efeitos de longo prazo, se eu for olhar para o Brasil, por exemplo, nossa taxa de juros real, que seria a Selic menos a inflação, historicamente nos últimos 50 anos, ela vai convergir para 5%, uma taxa de juros real de 5%, para que a pessoa abra um negócio, para que a pessoa coloque dinheiro em um investimento mais arriscado, ele tem que compensar muito, tem que ser um negócio muito, muito mesmo chamativo, e esse tipo de coisa, dado todo esse contexto em que a inflação ainda é bastante existente nos Estados Unidos, na Europa, também, não deixa muita escolha, entendeu? Então não é... Não tem mais como jogar o dinheiro só, não tem a solução fácil agora. Não, não tem, não é eterno. Então se você estiver pensando, ah, é porque os bancos centrais são insensíveis, alguma coisa do tipo, não pense assim, diríamos que é como se, numa comparação aqui, familiar, sabe quando você ia na casa da sua avó e você era criança, e aí sua avó chegava, assim no canto, falando só, toma aqui, meu netinho, toma um doce aqui. E aí quando sua mãe via isso, ela brigava com a sua avó, pô, você deu doce pro fulano e agora como é que ele vai almoçar? É como se a gente tivesse passado os últimos 15 anos comendo doce e agora a gente descobriu que o nosso índice glicêmico é pré-diabético. É mais ou menos isso que aconteceu. Então, sua avó chegar agora e te dar um doce, na verdade, teria o controverso efeito de piorar a situação. Maravilha. Caio Augusto, seja sempre muito bem-vindo na nossa programação. Muito obrigado pela participação de hoje, essa aula aí sobre economia, o que está acontecendo com o sistema econômico tanto suíço quanto internacional. Olha, a coisa não está boa não, né, Caio? Eu espero lhe receber nas próximas ocasiões com notícias mais positivas as últimas vezes que você participou aqui com a gente. É só bomba que estava acontecendo aqui no mercado. Obrigada, Caio. Exato. Recomendo a vocês só tomem cuidado, protejam a carteira, é o ideal. não vamos... Uma grande frase que eu ouvi muito tempo atrás é a seguinte, não é quem tem grandes placas, grandes feitos para contar e sim quem sobrevive e chega até o final. Então pensem nisso agora com investimentos, calma, cautela, proteção e é isso. Quem sobreviver chega até o final. Obrigado. Obrigado a vocês e não precisamos só chamar. com certeza. Obrigada mesmo. Até mais. Tchau, tchau.